E a gente abre esse bloco falando de solidariedade. No centro de Manaus, a Fundação de Oncologia do Amazonas realizou uma ação de conscientização chamando a atenção para o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer. O ponto de partida foi na feira da Manaus Moderna, por onde circulam mais de 5 mil pessoas diariamente, entre amazonenses e turistas. E quem passou pelo local afirma que o trabalho é importante para alertar sobre os cuidados e a prevenção da doença. Uma forma de chamar a atenção do público em relação a várias doenças que remetem ao câncer. Funcionários distribuíam folhetos informativos sobre os vários tipos de câncer, o de colo de útero nas mulheres e o de próstata nos homens. E claro, sem esquecer do câncer de mama. Está fazendo o exame preventivo, para estar fazendo também a sua mamografia e seus exames de rotina. E assim, prevenir precocemente o câncer. Mas o trabalho de conscientização não para por aqui. A Fundação trabalha semanalmente com palestras em empresas e escolas, sejam elas privadas ou públicas, alertando sobre a doença. E agora vamos com as notícias policiais. Um homem de 25 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão por um latrocínio cometido em 2017. Ele e três comparsas são suspeitos de assaltar em uma casa na Zona Norte. Rodrigo Pimentel Aquino estava foragido desde o ano passado, quando rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o estado do Pará. Mas ele voltou, tivemos essa informação, levantamos, fizemos um período de campana e conseguimos efetuar a prisão dele. Rodrigo e mais três comparsas aparecem nestas imagens, mostrando quatro homens entrando em uma casa no bairro Colônia Santo Antônio e em seguida fogem na motocicleta da família. O crime aconteceu em agosto de 2017. Na ocasião, depois que os assaltantes fugiram da casa, o adolescente, o pai dele e mais um amigo correram atrás dos suspeitos. Só que quando eles chegaram em uma rua sem saída, os assaltantes atiraram contra as vítimas, acertando três tiros no adolescente, que chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. Os outros três suspeitos que aparecem nas imagens são Dário Henrique Lima, morto no dia seguinte ao latrocínio, Paulo Nascimento, que está preso, e César Augusto da Silva, que permanece foragido. E o resumo de outras ocorrências policiais, agora nos giros de notícias. A polícia prendeu nesta madrugada uma dupla de assaltantes armados que iria roubar uma motocicleta em um posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus. O detalhe é que o crime foi encomendado por bandidos que usariam o veículo para cometer outros delitos. Com a dupla, a polícia prendeu um revólver, um simulacro de pistola e entorpecentes. Na manhã de hoje, um aposentado de 67 anos sofreu um acidente de moto e ficou gravemente ferido. Manuel teve a perna dilacerada no impacto com o carro e foi jogado para o canteiro central da rua Uirapuru, no bairro Alfredo Nascimento. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso. E ainda se recupera dos ferimentos, o homem de 38 anos baleado durante uma arrastão no conjunto Viver Melhor, na Zona Leste. Ele jogava futebol em um campo quando foi atingido por disparos. Um dos criminosos fugiu. Um segundo foi espancado pela população e também recebe cuidados médicos em uma unidade hospitalar. Amanhã, o cirurgião dentista Milton César da Silva será julgado aqui em Manaus pela morte da ex-mulher, a perita Lorena Batista, em 2011. Nas fotos, a lembrança de uma mãe de três filhos, perita criminal, que perdeu a vida durante uma discussão com o ex-marido em julho de 2010. Lorena Batista, que tinha 37 anos, foi atingida com um tiro na cabeça. Ela teria ido à casa do ex-marido, o cirurgião dentista Milton César Freire da Silva, buscar as crianças. O filho, Pedro, que na época tinha 11 anos de idade, presenciou a morte da mãe. Pedro conta que nesse momento o pai estava muito agressivo, tentando arrancar ela da cadeira, puxando a Lorena pela cadeira. E ele pediu, saiu do apartamento para pedir socorro. Quando ele voltou, ele já viu o pai, a Lorena continuava sentada, e o pai com a arma na cabeça da Lorena, forçando ela para sair da cadeira. Esse perito, contratado pela família da vítima, diz que na cena do crime, há vestígios que contrariam, segundo ele, a versão do acusado, de que teria agido em legítima defesa. As manchas de sangue foram produzidas, que deram uma série de informações, e a marca de impacto do projeto, após perfurar o crânio dela. O julgamento acontece nesta quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Fórum Enoque Reis. E a expectativa é que deva durar entre dois a três dias. A defesa do réu se manifestou na tarde desta terça-feira. Mas há uma série de motivos que, vamos dizer, indicam claramente que esse foi o motivo do disparo. Foi acidental, foi uma disputa pela arma. Amanhã as nossas equipes estarão em campo acompanhando esse caso do julgamento. E a seguir, um balanço dos jogos, Faixa e Goiás pela Copa do Brasil, e Iranduba-Amazonas pelo Campeonato Estadual. Agora, 18 horas e 37 minutos, não sai daí, voltamos já.